Eu sou o João, mais conhecido como Johnny da Pérola Negra, um dos diretores de carnaval. Nosso carnaval 2020 vem trazendo o enredo Bartali Tcheraim, a estrela cigana brilha na Pérola Negra. Vamos contar um pouco da história do povo cigano, da sua origem, os países que passaram, um pouco da peregrinação desse povo. A Bateria do Pérola Negra tem uma proposta de resgatar a sonoridade dos anos 80, 90. Esse ano traremos um ritmo cigano, faremos uma mistura de flamenco com cúmbia, que é um ritmo que dá alusão ao povo cigano. Como a escola vai falar de ciganos, então a escola vai trazer muito ouro, muitas cores, e a Bateria representa os espanhóis. Eu venho de Estrela Guia, com uma fantasia toda de cristal, com muita pluma. E o final da escola, praticamente todo, formado de povo cigano mesmo. Vai vir uma linda procissão em homenagem à Santa Saracalha. Então é bom todos ficarem ligados nisso, que vai ser muito lindo e emocionante. Estou na escola há 30 anos, já passei por todos os setores, já fui em harmonia, já fui diretora de carnaval, fiz parte de três diretorias da escola antigas. E há três anos eu sou presidente. E ano a ano eu vou conquistando mais e mais. Ano passado eu finalizei o meu último ensaio em dezembro, com 10 pessoas na quadra chorando. E esse ano eu finalizei o meu último ensaio de dezembro, com mais de 2 mil pessoas aqui na rua. Então isso pra gente é uma vitória e uma glória muito grande. A minha expectativa para o carnaval de 2020 são as melhores possíveis. Nós temos um grande carnaval, o barracão está maravilhoso, esplendoroso. A nossa escola é uma escola de pessoas apaixonadas. Acho que isso me prendeu muito aqui e vamos para 2020 com grandes vitórias. A nossa escola é uma escola que eu ando, joia a garrafa do sangue do mundo, a garrafa do meio, a garrafa do meio, a emoção irradia. A estrela da sorte é a luz que me guia, minha perna é a escola que eu ando.